7 dicas para ativar uma tireoide debilitada Se apresentarmos sintomas de uma tireoide debilitada, mas não chegamos a sofrer hipotireoidismo, é conveniente que fortaleçamos a glândula de maneira natural, por exemplo, através da alimentação, para evitarmos problemas. Há uma boa parte da população que não está diagnosticada com hipotireoidismo, mas que possui tireoide debilitada. Entretanto, você precisa saber que essa doença causa alguns transtornos de saúde que custam encontrar soluções, como nervosismo, cansaço ou arroquidão. Neste artigo vamos compartilhar com vocês 7 dicas para ativar a tireoide com remédios naturais. Tenha tireoide debilitada Se você não fizer exames, para comprovar o estado de sua tireoide, deve conhecer, portanto, quais são os sintomas mais comuns do hipotireoidismo, ou da tireoide debilitada. Mudanças de peso e dificuldade em perder peso. Ressecamento da pele, cabelos e unhas frágeis. Mudanças de humor. Cansaço. Rouquidão. Nervosismo ou ansiedade. Prisão de ventre. Sensação constante de frio. Há um sintoma muito característico da predisposição a sofrer de uma debilidade da tireoide, que é uma falta de pelo na parte externa das sobrancelhas. Então, se você sofrer com esses sintomas, é possível que necessite ativar sua tireoide com os seguintes conselhos. 1. Remineralize-se com algas. O nutriente principal que necessitamos, para ativar a função da tireoide, é um mineral. O iodo. Portanto, para obtê-lo de maneira natural, sem risco de excedermos na quantidade, é incorporando a nossa dieta alimentos como as algas. A melhor alga para incluirmos em nossa alimentação é a kelp, ou kombuki, além disso, ficam excelentes em ensopados, ou com legumes. Você deve cozinhá-las, pelo menos, por 20 minutos, já que são bastante duras. Existem suplementos à base de algas, como o fucuis. Contudo, não recomendamos consumi-los sem a supervisão de um médico. 2. Faça exercícios de intensidade média. As pessoas com a tireoide debilitada geralmente, sentem cansaço e frio por culpa de um metabolismo basal bastante lento. Dessa forma, para ativá-lo, e estimular o organismo em geral, o mais eficiente são exercícios de intensidade média, duas ou três vezes por semana. O exercício muito leve, não vai aportar os resultados necessários. Por isso, recomendamos esportes curtos mais intensos, que nos façam suar, e respirar com profundidade. 3. Tome banho com água fria. A água fria é outro método, para potencializar a função da tireoide de maneira natural, já que supõe um estímulo importante para o corpo, sobretudo para as pessoas friorentas. As primeiras vezes tome banho como de costume, mas termine com uns segundos de água fria, desde os pés, com movimentos ascendentes. Você também pode ir alterando a temperatura durante o banho. 4. Escolha alimentos sem processar. Um dos fatores que mais prejudicam a tireoide são os produtos processados, pré-cozidos ou de produção industrial. Isso porque, normalmente, apresentam má qualidade dos ingredientes e altas quantidades de aditivos. Em contrapartida, os mais benéficos são os alimentos naturais e orgânicos que podemos comer cruz, ou bem cozidos em casa. Deveríamos consumir sucos de frutas e verduras, saladas, germinados, sementes e frutos secos, legumes, etc. 5. Evite os tóxicos à sua volta. Os tóxicos debilitam o sistema imunológico em algumas partes do corpo, entre elas, a tireoide. Não apenas são encontrados nos alimentos, que já comentamos acima, como também são encontrados em produtos de higiene e cosmético, nas ondas eletromagnéticas dos aparelhos eletrônicos, no cigarro, na contaminação da água, e do ar, etc. Portanto, tente levar uma vida o mais natural possível, escolhendo produtos naturais, e saindo das cidades grandes, sempre que puder. 6. Descubra o picante. Adicionar especiarias picantes à nossa alimentação, também pode resultar em algo muito benéfico, principalmente o gengibre, e a pimenta caiena. Primeiramente, deve-se usar quantidades muito pequenas em ensopados ou em fusões, para ir acostumando o estômago, e ir aumentando as doses de maneira progressiva. Esta especiaria ajuda a ativar a tireoide, perder peso e aquecer com mais facilidade. 7. Tome consciência de sua garganta. A tireoide localiza-se no centro do pescoço, a garganta, portanto é uma parte do corpo relacionada com a voz. Dessa maneira, desde uma perspectiva emocional, relaciona-se com nossa capacidade para expressar sentimentos. Para regular a tireoide, podemos realizar um relaxamento ou meditação pronunciando a vogal e, vinculada ao chacra da garganta. Quando imaginamos no pescoço, um círculo de luz gerando no sentido dos ponteiros de um relógio. Tome. 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 Tome.